Este fado, e claro, como já disse, à entrada, no princípio, o meu coração, a minha vontade é uma delas, sempre, não me esqueço de que nunca, mas hoje, de facto, independente de ser para as duas vozes, vou cantar um fado que tem a bonita idade de 80 e muitos anos, feito por o maestro Federico de Freitas, que toda a gente conhece o Parlo de Capelão, mas o título dele original é o Velho Fado da Severa, foi feito para o filme da Severa, e eu gravei a pedido dele, foi ele que queria eu gravar, e eu neguei, disse que não, depois tenho que gravar, toda a gente também ia gravar, mas ele disse, eu sou eu que ia vou ensaiar, e a Ada vai fazer esse favor. Eu tenho documentos assinados por ele, com estas palavras, e agradeci, muitos agradecimentos, de facto, e eu gravei, se calhar não será tão bem cantado como eu gravei, mas também, já lá vão muitos anos, 40, 40 anos, pesa muito, porque 75 tenho eu, não é? Eu faço dizer a verdade, dizem que eu não apareço, se eu dissesse que tinha mento, se ela gostava, estava ainda mais alta. Assim é que, ai, daqui a 3 meses falo 76. Olha, olha, olha o professor Ministro Pereira, eu estava a ver se o apanhava, não consigo. O 77, porque ele é do atletismo. Ele é do atletismo, diz aqui o mestre, corre muito pressa. Não é? Oh, amigo. O professor vai fazer 77. Vamos ver, está bem? Não, 77 à sombra, porque eu só tenho mais uma. Vamos ver se é, vamos, vamos ver se é, vamos, vamos experimentar, eles não se importam da gente estar aqui, vamos lá ver, eu não sei se não lembram dos todos, eu não canto, já, eu já não canto há, até lá, há 150 anos, quer dizer, até o ano passado, muito tranquilo, muito assim, muito instintuível, muito lento. Vamos ver se é, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Vier-se de novo E o anjo das pedras do chão Que ele pisar no caminho Tem destino marcado Desde a hora Tem destino marcado Desde a hora Tem destino marcado O meu cigano adorado Viver abraçado Morrer abraçado a ti O meu Cicano adorado Viver abraçado a ti O meu Abraçado a ti O meu Morrer Abraçado a ti O meu Başade O meu Comenta Eu Comenta Comenta Obrigada.